Os policiais militares do serviço velado receberam a informação de que um homem que estava de calça jeans e com a camisa da seleção brasileira estava em atitude suspeita ali próximo a uma faculdade. Os policiais que estavam na região decidiram ir até ele e abordá-lo. Só que nenhuma arma foi encontrada com ele. Os policiais então perguntaram a idade. Ele disse que era menor, veio com essa conversa fiada, que não era maior de idade. Foi aí que por conta da aparência e até mesmo do porte físico dele, os policiais conseguiram puxar a ficha criminal e viram que ele tinha um mandado de prisão em aberto contra ele. A polícia militar preferiu não divulgar o nome desse homem, que depois de mentir, falando da idade e até mesmo do próprio nome, decidiu conduzi-lo aqui para a 12ª delegacia de polícia que fica no centro de Itaguatinga. Até mesmo para averiguar toda a situação e ver se ele é realmente quem ele nega ser. Ele é suspeito de cometer um homicídio qualificado aqui na região e agora vai ficar aqui, atrás das grades, à disposição da justiça. DF Alerta, a verdade sem caô. DF Alerta, a verdade sem caô.